Apresentamos o novo projetor portátil Epson PowerLight W39. Ideal para escolas modernas. Garanta que todos possam acompanhar sua apresentação ao projetar com uma tela maior que 100 polegadas. Com 3.500 lumens em cores e 3.500 lumens em branco, proporcione sempre uma experiência real da imagem, com cores vibrantes, graças à tecnologia 3LCD da Epson. Com entradas USB, HDMI, wireless opcional, entre outras, conecte o seu projetor ao dispositivo ideal. Com a lâmpada de longa duração de até 12.000 horas, você poderá oferecer milhares de aulas sem nenhum problema. A resolução WXGA permite compartilhar lições e conteúdos com qualidade. Fácil de usar e de ajustar a imagem projetada de forma simples e rápida. A Epson moderniza as aulas com a mais recente tecnologia de projeção, com o projetor portátil Epson PowerLight W39. Epson. Exceed your vision.